Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Luisa e hoje eu vou fazer um vídeo de Toca Life. Eu fiquei alguns dias sem fazer vídeo de Toca Life, desculpa, mas hoje eu vou fazer alguns vídeos de Toca Life. Eu fiquei alguns dias sem fazer, mas agora eu vou fazer um vídeo de Toca Life até agora. Então bora pro vídeo. Não esqueça de dar like e se inscrever no canal. Tudo começou em Salat Biga. Só ignorem o barulho da conversa dos meus pais, tá? E o barulho do... E aquele sorriso que o meu irmão tá fazendo. Não dou, tá? Peraí. Crianças, voltem aqui. Ai, você não te vê até dormindo. Ai, deixa eu... Ai, ai, ai. Que droga. Cheguei atrasado de novo. Crianças, tenham cuidado pra não se estressar de novo. Tá bom. Crianças que vocês estão lá fora, venham se sentar, que ainda nem é a hora do intervalo. A Nuno vai se sentar aqui, que ela é bebê. Ainda. E aí, Jimmy. Acorda agora. Porque você só fica dormindo. Você tem que ir acordar. Porque senão vai perder a aula. E eu já tô indo também. Ai. Então, alunos. Hoje... A aula de hoje... É sobre o alfabeto. Peraí, gente. Deixa eu escrever um quadrozinho bem aqui. Vai ser bem aqui mesmo. Alunos. Vocês sabem que letra é essa que eu tô escrevendo? Sabem que letra é essa que eu tô escrevendo? Ah, muito fácil, professora. É a letra... Ah. Gente. Quem tava falando aqui que era a letra A, é o Ian. Muito bem, Ian. Você acertou. É que eu sou o único que sei ler. Só não... Só não gosto muito de escrever. Tudo bem. Mais tarde eu... Quando você chega em Emmanuel Bizerra, você vai aprender a escrever lá. Tá? Tá bom. Trem, 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 trem. Criança, já tá na hora do lanche. Ai, a gente nem trouxe a lancheira. Não tem problema, tem comida aqui. Deixa eu pegar alguns pratos. Ai, deixa eu tirar a esponjinha e o balde daqui. É que eu ia mostrar limpando algumas coisinhas. Deixa eu tirar também esse papelzinho. Essa borrachinha. Esse papelzinho. Esse lapizinho. Essa canetinha. E tudo que tem aqui. E essa borrachinha também. E esse desenho que alguém desenhou e deixou aqui na sala, né? Eu vou tomar com um copinho. Ana Lu. Adriel. Melissa. E... Gabriel, né? Gabrielzinho. Ana Jaína. Jaína. Jaína, vem. Pode sentar aqui. Tá bom. Mas não tem prato. Não tem problema. Eu como na mão. Tá bom. Uma maçã e uma frutinha aqui. Hoje o lanche vai ser frutas. Frutas são muito saudáveis, sabe? Eu sei. Eu vou comer isso. Eu não como esses outros frutas aqui. Que eu sou autista. A gente sabe. Esse queijinho. Uma ceia no norinha. Um hamburguerzinho. Pra ele ficar fortinho. E isso aqui. E isso aqui. Tem até comida pra mim também. Tá, Gabrielzinho. Agora... Agora vocês podem comer. Que delícia. É muito gostoso. Nham, nham. É uma água. Pode pegar aqui. Que a água daqui é potável. Tá bom. Tá bom. Acabou até pra lavar a mão também. Eu não tô mais. Eu não tô mais entendo a mamãe dele. Que já é uma criança. Eu sei. Eu sei. Mas é... Deve só pra algumas crianças de... De um ano só. Não pra crianças de cinco anos com você. Que você já é grandinho. E você comeu isso aqui. Eu sei. É na Lu. Adriel. Na Janaína. Já... Jana... Janaína. Que essa aqui já comeu. Ela já comeu. Olha só. Muito gostoso. Agora eu vou... Juntar esses pratinhos aqui. Que a moça da... Da limpeza do lavar depois. Os funcionários que tem a escola. Estão vai na outra... Na outra sala de frente da sala. Tá bom. Professora. Deixa eu botar esse pratinho aqui. Pronto. Agora vocês podem brincar. Já tá na hora do Requel. Você já até tocou. Trem, trem, trem. Oba. Vamos brincar. Ai, ai, ai. Eu fui cair aqui. Deixa eu tirar esse caçal de areia daqui. Deixa eu subir aqui. Ai. 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 Parece até que vulcou a bugada aí. Eita. Mas é melhor deixar assim mesmo. Ai. Eu vou me sentar aqui um pouquinho. Eu vou dormir. Ai. Eu vou dormir aqui. Melhor ficar assim mesmo. Vamos brincar. Eu vou brincar aqui. Com os brinquedos aqui dentro. Tá bom. Deixa eu construir um castelo de areia. Eu também vou construir. Ai. Pera aí, pessoal. Vamos escorregar. Uhul. Eu vou construir o melhor castelo de areia que existe. Não vai, não. Deixa eu construir. Tcharam. Que castelo me churuca. Vou até destruir. Não. O meu castelo. Ai. Agora você vai vir. Ai. Ai. Como você usa acertar a minha cabeça com isso? Ai. Ui. Toma isso. Toma. 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 Ai. Ai. Crianças. O que está acontecendo aqui? Pim, pão, pão. Crianças. Parem. Tchau. Com isso. Xii. Xiii. Tu se ferrou, hein, Adrião? Cara. Foi mesmo. Oh. A gente está ferrado. Eu vou mandar vocês para a diretoria. Veja que a diretora está aqui. Diretora? O que é? O Iô e o Adrião está discutindo no recreio. Aqui. Toma a advertência para vocês levar, hein? Para a mãe de vocês assinar e me entregue amanhã. É não você, não você, mas seu primo, seu idiota, seu cabeça de balão. Hum. Que feio. Pare já com isso, porque senão... Se não, vocês dois vão ficar de suspensão nessa creche. Tá bom. Que droga. Eu já disse para você parar. Você vai ficar de suspensão. Vai ficar de suspensão. Vai ficar de suspensão. Você também vai ficar de suspensão. É. Vai ficar de suspensão. Vocês dois estão ferrados. Não. Ana Lu, para com isso. Senão vai ficar de suspensão também. Tá bom, professora. Nossa, que vergonha. No dia seguinte. Pronto, já cheguei da escola. Gente, só fiz que a mochila está com medo. Vou deixar isso aí, querendo. Desculpa. Melhor a gente ter uma conversinha séria, mãe. Mas por que, meu amor? Não me diga que você aprontou de novo. Ela aprontou mesmo. Ai, ai, ai. Eu ia aprontar de novo. Mas é melhor não entrar nessa. Vou até aproveitar para ir no banheiro. Pronto.